Na imensidão dos pensamentos eu posso te encontrar Não é mais ilusão, é como se eu pudesse te tocar A vida é um instante, sempre constante, mas não o bastante Nós podemos até sonhar Que o universo está ao nosso favor? Então, por favor, vamos compartilhar o amor Descompartilhará 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 Na imensidão dos pensamentos eu posso te encontrar Não é mais ilusão, é como se eu pudesse te tocar A vida é um instante, sempre constante, mas não o bastante Nós podemos até sonhar Que o universo está a seu favor, então por favor Vamos compartilhar o amor Vamos ao passo a passo 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.